Fala meus vaqueiros do Brasil, alô minha galera, bom, nós estamos por aqui na tarde de sertão, no Parque Olheira de Calda Vivenciando agora mais uma etapa, volta do seu no semestre, o campeonato aposta ganha PAPB de vaquejada O anfitrião, o dono, o organizador, o coordenador da festa, vai para a pista agora de competição O Gustavo Correiro vai se apresentar e eu estou por aqui para mostrar para vocês como é que vai ser a apresentação desse jovem garoto Que veio para se apresentar agora na categoria profissional, o grande vaqueiro Gustavo Correiro Já fez o sinal da cruz, perdeu a proteção de vida e estava a pista agora para se apresentar Você está chegando lá no canal, fica no vídeo aí para você acompanhar como é que vai ser a apresentação do Gustavo Correiro O promotor do evento aqui do Parque Olheira de Calda, então vamos embora O promotor do evento aqui apresenta, movimenta o X, vem em seguida, Vanderli, Javier, Rodinha, Prepara, Sobe, Inclisilva Arranca a tampa a frente, manda a boi, vamos lá Gustavo Correiro aqui, eu vim agora Pegando a balança, pegando a balança, pegando a balança, pegando a balança, Gustavo Correiro Aí o Gustavo aqui apresenta, a tampa a tampa, manda a boi, vamos lá, uma copa da vinte do centro de Malamitos Doni Alamitos Doni, aqui apresenta o número oitenta, oito da pista Duro, moto de mal, desteiro, Daphne, Zorreiro Rota do campo, produtos e sem a vinte, o saco da pecuária, Monteiro, Faraíba Aí o Gustavo, já sendo o trabalho, vale dois, cadê esse é o touro Marque, Cordeiro e Caldas, é o que me disse, Antânia, dupla perna, bocada, Alamitos Doni A dobra da oitenta e o oito, diretor da prova, vim treinando o evento, desce a dupla, vai, vamos lá, vai, Gustavo Correiro Aí, Gustavo, descendo, vai, para, fica pra trás Retor Retor pra o Gustavo, né, nós vamos por aqui, no oferecimento de tempo No Pernambuco, né, tem pouca aí, galera, que tem produção de cocos próprias, né, na fazenda própria Pensa, se você quer comprar cocos com preço, com qualidade, né, compra de osso em geral Pra todo o Brasil, é só ligar pro Rei de Oco, que vamos tá por lá, prontinho, preparado Pra lhe atender, viu, nós estamos por aqui nos bastidores, o grande raqueiro, Gustavo, né O promotor do evento, que tá se apresentando nesse momento, na categoria profissional Nós estamos por aqui, fazendo bastidores, mostrando pra vocês tudo que tá acontecendo Na grande raqueirada aqui de Sertânia Ah, eu não sou inscrito no canal do Radinho, você tá perdendo muita coisa Tenho certeza, você que é amante do esporte, que gosta de raqueirada Que acompanha meu canal, que não é inscrito ainda, senta o dedo nesse botão Se inscreva aí, pra dar essa força pra gente, que eu tô por aqui, prontinho Dando o meu melhor, pra trazer vocês pra dentro da raqueirada Fazer com que vocês se sintam dentro de cada raqueirada Onde eu tiver, trazendo conteúdo, trazendo atualização E mostrando pra vocês isso tudo aqui, que se chama o melhor esporte do Nordeste Que é a raqueirada brasileira, vamos embora Gustavo Cordeiro já tá sendo anunciado por aí, pra o seu segundo boi E a gente vai acompanhar, porque ele já tá na pista de competição Pra sua segunda apresentação Mais um retorno pra o Gustavo Alô, seu Citor, meu amigo Tom da Picanha Seu Citor, restaurante Picanha de Ouro Sempre conectado com a gente aí, na capital Paraibana, em João Pessoa, um grande abraço Nós estamos por aqui Alô, Evandro, bom do Brasil, nós estamos por aqui Acompanhando aí, mostrando pra vocês os bastidores E as carreiras e apresentação do grande Gustavo Cordeiro, aqui ele tá em casa Tá em casa, é o afrentião do evento É o organizador, é o diretor aqui Ele faz e dá o seu melhor Pra fazer você se sentir bem Aqui no Parque Cordeiros e Calda, em mais uma etapa do campeonato PPB, aposta grande vaqueado O Ricardo já tá sendo anunciado, né O Gustavo já tá sendo anunciado E ele tá empatista agora, pra correr Mais um boi A gente vai pra faixa acompanhar agora Eu tomo por aqui, galera Na correria, pra não perder nenhum detalhe Da apresentação do grande vaqueiro Gustavo Cordeiro Valeu, boi E a gente vai acompanhar aqui, né Os bastidores com o Gustavo Cordeiro Quero mandar um grande abraço aqui Meu amigo Leandro Motopeça Olá Leandro, rapaz Leandro Motopeça fica na cidade de Predeiras Serviço com qualidade, eficiência, conforto Em duas rodas Você encontra aí em Leandro Motopeça Na cidade de Predeiras Um grande abraço, meu amigo Leandro Motopeça Quer fazer revisão, quer comprar peças com qualidade Originais, com preço, com garantia Você vai encontrar aí no Areão, na cidade de Predeiras Meu amigo Leandro Motopeça Um grande abraço E é isso aí Meu amigo Daniel Daniel Celulares Lá de Piracuruca Cara, que eu tive o prazer de conhecer Muito obrigado, Daniel Pela recepção que você me deu aí Na vaqueira de Piracuruca, meu amigo Um grande abraço Você aí na cidade de Piracuruca Tá precisando de serviço de celulares É, concertos Né Vai aí em Daniel Celulares No centro de Piracuruca Você será bem atendido Um grande abraço, meu amigo Daniel Nós estamos por aqui Acompanhando, trazendo pra vocês Os bastidores aí Da apresentação Do grande Gustavo Cordeiro Aqui ele tá em casa, né Né É organizador do evento Tá aí prestigiando aí Fazendo, dando o seu melhor Pra você que vem Pra grande vaqueada Aqui do Parque Cordeiros em casa Não tá na pista Pra correr mais um gol Valeu, foi Para a volta Já vem aqui Apresenta Parque Nossa Senhora Aparecida Mais um gol aí Pra o Gustavo Cordeiro E nós estamos por aqui Acompanhando Galera, muito obrigado A cada um dos meus seguidores A galera que fica por trás da telinha Que comenta Que compartilha Que deixa like Muito obrigado, tá A palavra é gratidão A cada um de vocês Gratidão a Deus Meu canal voltou com monetização Graças a Deus Tudo sob controle A gente tá por aqui Mostrando pra vocês A apresentação Do grande Gustavo Cordeiro Aqui no Parque Cordeiro Tá em casa, né O fritio organizador E diretor do evento Parque Cordeiro de Cordeiro Aqui na casa Dessa dupla Aqui na rota Do capa Lamento Oito Oitenta E o Gustavo Dezena O cavaleiro Chama na Q1 Ative o bem Desenquilíbrio Caio Começa agora O Rádio Esquerdo Vem da número Noventa Igual da noventa E uma até o cem Começa agora É nome de gráfico Agenda Agenda É isso aí É isso aí Galera A gente vai por aqui Agradecendo a cada um De vocês Meu amigo Manoel Manoel Um grande abraço Galera que não perde o conteúdo Meu amigo O Elson Teresina O Elson Rapaz O André Travá Sempre conectado com a gente Meu amigo Neto Sem perder o conteúdo O Leonardo Castro Galera aí Que não perde o conteúdo Com o conteúdo A galera lá de Olho d'água É o Zé O Ceará Sempre conectado com a gente Vocês São nossos seguidores Muito obrigado A cada um de vocês Meu amigo Zimário Zimário Barro Lá de Santa Cruz Um grande abraço Restando só mais um boi Agora para o Gustavo Se apresentar E ele está por ali Apertando a luva Apertando a luva Para entrar na pista E correr seu outro boi O boi dá a chance De ele disputar A disputa Categoria profissional Virou o chapéu da cabeça Fez o sinal De proteção divina Vai para a pista agora Para se apresentar O grande vaqueiro Gustavo Cordeiro Nós vamos por aqui Um grande abraço A cada um de vocês Que não perde um conteúdo Gustavo está indo para a pista Agora Se apresentar Correr seu último boi E a gente vai acompanhá-lo agora Vamos correr lá para a faixa Estão por aqui agora Vamos correr seu último boi A gente vai com a gente agora Quero mandar um grande abraço aí Para a galera de Monteiro Para a galera da Padaria União Irmão Xavier Sempre conectado com a gente Um grande abraço aí Para a galera de Monteiro Da Padaria União Irmão Xavier Gustavo na pista agora Para correr seu último boi O boi E bater só assim Para a galera da Padaria União Para a galera da Padaria União Equipe de Santana Dupla Pernambucana Trabalha Vaneiro Aqui para a casa Desce a dupla Vaneiro Gustavo Cordeiro Anamitos Vai descendo Vaneiro 88 Trabalha Desce a dupla Vem Bruno Silva Agora Vai descendo Gustavo Cordeiro É o cavaleiro Gama na canhão Ativa E desequilíbrio Cai Valeu Foi Geral Quanto foi E a décima Quarta Do Brown Jornal Produção Vem aqui Apresenta Bravina Moral Animal Supremo Especial 10